Eita que são 12 horas e 35 minutos, vem cá comigo que eu tenho um recado pra você. Ei, você que tá aí do outro lado, quer conhecer uma linha exclusiva de suplementos alimentares? Então vem cá comigo que eu vou te dar uma super dica. É uma linha de suplementos que possui uma variedade de vitaminas e nutrientes em cápsulas que oferecem praticidade no consumo, resistência, tônus e concentração, garantindo mais disposição e qualidade de vida. Tem o Sleep Time, que é um composto de magnésio e vitaminas do complexo B. Auxilia na redução do estresse, ansiedade e eleva a qualidade do sono. NeuroEnergy, possui colina, é um neurotransmissor que regula de maneira indireta a memória e a cognição. Ajuda na produção de energia cerebral, energia cerebral. E tem também a CardioUp, que é rico em vitaminas E, antioxidantes e melhora a circulação, possuindo a capacidade de reduzir os níveis de colesterol ruim. Tem a New Prebiotic, que facilita a reconstituição da microbiota intestinal, aperfeiçoando o metabolismo das bactérias benéficas. E você que possui o espírito empreendedor e deseja ter seu próprio negócio, venha ser consultor wellness da UpNew Life. Participe da reunião e conheça o modelo de negócios no dia 15 de janeiro de 2020, amanhã, às 5 horas da tarde, lá na Avenida Cosme Ferreira, número 1877, no Aleixo. Acesse o site upnewlife.com.br para poder adquirir os produtos. Dê um up na sua vida. Ligue 21 26 4007 ou mande uma mensagem para o WhatsApp 984 35 08 15. 12 horas e 37 minutos. Vem cá comigo que eu vou conversar com o Edwin Smeirinho. Tudo bom, Edwin? Tudo bem, Márcia. Tá, Márcia, como vai? Tá com o telefone. Alô, telefone. Me conta como é que vai ser o evento. Então, a gente queria convidar todos para amanhã, às 17 horas. Agora, tem que ligar hoje, porque as vagas são limitadas, tá? Vai ter uma palestra falando sobre o mercado do bem-estar, o mercado wellness, como empreender nesse mercado. E, automaticamente, a gente vai apresentar essa oportunidade. Então, liga agora para 21 26 4007, 4007, 21 26 4007, tá? Então, liga agora para poder confirmar sua vaga, ou garantir sua vaga, melhor dizendo, né? Para amanhã, para esse evento, que vai ser bem legal. E você que está aí do outro lado acompanhando aqui o programa da comunidade, eu falo do Up New Life todos os dias, praticamente. Eu que também busco ter uma qualidade de vida, busco ter mais saúde, saúde mental, saúde cerebral, saúde no nosso coração. Tudo isso que a Up New Life mostra para você todos os dias, não é só ir para a academia, malhar e se acabar lá, não. Você tem que ter, sim, saúde física, buscar o exercício físico, mas a vida corrida acaba fazendo com que a nossa alimentação fique um pouquinho, deixe um pouquinho a desejar e a Up New Life está aí para poder fazer essa complementação, né? Exatamente. A gente vem trazendo as melhores suplementações alimentares. Já estamos com 19 produtos aqui em Manaus, né? E à disposição da comunidade, né? Com a disposição de todos para que possam melhorar a sua saúde, como você bem falou, né? Melhorar a sua disposição, sua qualidade de vida. Isso é o que a gente traz. E você que está precisando trabalhar, precisa de um negócio, quer criar um negócio próprio com baixo investimento, investimento, venha conosco amanhã às 17 horas, tá? Lá na Avenida Cosme Ferreira, 1877. Confirmação da presença através do telefone 21 26 4007. 21 26 4007. Obrigada, Adriano, por ter vindo aqui, viu? Eu que agradeço. E você que tem do outro lado, não perca essa chance. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta, não sai daí não, que ainda tem banda hoje, ainda tem talento da comunidade e ainda tem Rodrigo no Manaus Selvagem. A gente volta já já. A gente volta já.